Um adolescente foi encaminhado à delegacia após ser abordado com drogas, isso na Lagoa Maior. De acordo com a PM, ao realizarem o patrulhamento, os policiais avistaram alguns adolescentes em cima da pista de skate. Ao verem a aproximação desta viatura, eles começaram a dispensar de forma desordenada ali. Saiu um pra cada lado. Ao ser realizada a abordagem a um jovem, ele se mostrou bastante nervoso e logo foi dizendo que estava ali com a pequena porção de substância análoga à maconha. Em revista pessoal, os policiais encontraram aí, ó, essa maconha. A ervinha do mal, meu querido. É, estava com ele ali. Cinco gramas dessa substância. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia judiciária para as providências cabíveis. Alô, juventude! O que está acontecendo com a nossa juventude, hein? Ô, vamos acordar! Alô, pai! Alô, mãe! Tem dialogado com o seu filho em casa? Você tem conversado com o seu filho em casa? O problema é que hoje os pais não têm mais tempo para conversar com os filhos, né? Não conversam com o filho, aí o filho vai para a rua e vai conversar com o traficante. Vai lá conversar com o traficante. Aí dá nisso aqui, ó. Começa a fumar maconha, começa a cheirar... Cheirar o quê? Quer cheirar cocaína? Cocaína? Cheirar cocaína, né? Começa a fazer essas porqueradas todas, porque não tem o acompanhamento do pai e da mãe dentro de casa. Não estou falando que é nesse caso. Porque muitas das vezes o pai dá um acompanhamento, o pai está junto com a criança, está junto com o adolescente, o adolescente ainda faz coisa errada na rua, né? Mas falta um pouquinho, né, do empenho dos pais nesta conversa. Meu filho, com quem que você estava? Meu filho, para onde você vai? Meu filho, com quem você está falando na internet? Né? Não é ser chato. É ter cuidado. É ter o zelo com o seu filho. Porque eu falo sempre aqui no Pulseira que é assim, gente, você que está me acompanhando em casa, você pai, você mãe principalmente, é assim. Se não há o diálogo dentro de casa, uma conversa dentro de casa, né, um diálogo saudável, não o diálogo que eu trouxe aqui. Uma conversa saudável, o filho vai conversar com o pessoal na rua. E aí, de repente, ó, tem um dinheirinho fácil para você fazer. Sabe o que você faz? Vamos traficar, né? Não, vamos traficar, que traficando você vai conseguir, ó, uma verbinha boa, um dinheirinho na hora. É fácil. Aí, a juventude acaba caindo na, ó, no 7-1 dos traficantes. Acaba caindo no 7-1 dos amigos, né? Porque quem dá um conselho desse, vamos traficar, não é amigo, né? Não é amigo. Vamos fumar, vamos... Não é amigo. O cara que te coloca em vício, corre. Corre, porque esse não é amigo. Agora o cara que te leva para a igreja, o cara que te incentiva a procurar um emprego, né? O cara que está ali nas suas conquistas, aplaudindo você. Esse é o seu amigo verdadeiro. Esse é o seu amigo verdadeiro. Então, gente, pais principalmente, pais e mães, vamos ficar ligados no que seus filhos estão fazendo aí, porque muitas vezes ele sai para a rua, você não sabe nem o que ele está fazendo, às vezes ele pode estar fazendo isso aqui, ó, fumando essa porcaria aqui, porque isso aqui é uma porcaria. Fumando isso aqui. É, essa folha de bananeira aí, ó. É só de brincadeira. Só de brincadeira. Fica loucão. Fica pichu louco. Como é que é, Nakamura? Como é que é? O Nakamura que gosta. Por quê? Você está pichu louco, cara. É, fica pichu louco. Fica doidão. E aí depois vai assaltar, vai roubar, vai matar. Vamos tomar cuidado, né? Pai e mãe, atenção com seus filhos, atenção com a família dentro de casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.